Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Nesta última quarta-feira, 31, a modelo jornalista Ligia Fazio nos deixou aos 40 anos da idade. Isso após um mês, ela sofrer um acidente vascular cerebral conhecido como AVC. Tudo aconteceu após complicações de uma cirurgia quando foram aplicados silicone industrial e PMMA em seu bumbum. As substâncias se espalharam pelo seu corpo, desencadeando infecções e um AVC, acidente vascular cerebral. Por isso, ela ficou internada na UTI do hospital e de acordo com o portal G1, ela tinha deixado a UTI e estava até recebendo visitas. Porém, nesta última quarta-feira, ela, a modelo, nos deixou. Isso mesmo, Ligia, aos 40 anos de idade, nos deixou. O anúncio da partida dela foi feito pelo irmão de Ligia nas redes sociais da modelo. Ele disse assim, infelizmente nossa guerreira fez a passagem. Agradecemos mais uma vez todo o apoio. Disse ele nas redes sociais, mas ele não revelou a causa da partida da irmã. Qual foi a causa quando ele foi questionado pelo portal G1? Ligia deixa dois filhos, o Thor e o Davi. E essas são as últimas informações de agora, voltaremos a qualquer momento.